Olá motoristas extraordinários, eu vou agora responder um seguidor mil. Perguntou assim, cara, onde é que vem toda a sua energia? Eu lhe acompanho, vejo você na energia, no Instagram, no YouTube e tal. De onde é que vem? O primeiro passo, chefe, é o seguinte, eu vou te responder com sabedoria, com inteligência e com certeza e com veracidade, sabe por quê? Porque a minha alegria, a minha energia, ela vem no que eu amo fazer. Porque se você está em um local, em um lugar, exerce uma profissão que você não ama fazer, olhe fora, vejo, descubra o que é que você ama fazer e vai fazer, tá? Porque quando você faz algo que não é com amor, você adoece, você adoece. Você está ali por conta do dinheiro, isso é muito ruim. Ah, mas se eu não tiver o dinheiro, eu não pago minhas contas. Perfeito. Você vai ficar o tempo todo trabalhando em um local, exercendo uma profissão que você não gosta, que você não ama, e você está desgastando a sua saúde. Você vai desgastar a sua saúde. Futuramente, você vai, todo o dinheiro que você ajuntou, que você disse que ajuntou, você vai gastar com o hospital, com a sua saúde. Então quando você faz algo que você ama, você está bem, você fica bem. Você não vê a hora passar. Você faz com alegria, com amor, com dedicação, com garra. Você sabe onde você quer chegar. Agora, fazer só com amor, você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um objetivo. Você tem que saber até onde você vai. E só quem sabe disso é você. Ninguém sabe. Todo mundo que te vê naquela garra, naquela energia, tem pessoas que tentam te derrubar. Tem pessoas que tentam te desmotivar. Mas sua motivação que fala é você. Olha o exemplo do rio. O rio, ele sabe que por natureza, ele vai chegar ao mar. Ele não tem dúvida. Ele tem certeza absoluta que ele vai chegar. Por mais que o homem coloque barreiras atrapalhando esse rio passar. Tem um momento que o rio realmente não passa. Mas você acha que ele desistiu? Ele não desistiu, não. Ele simplesmente está acumulando uma quantidade de água para quebrar essa barreira que o homem colocou atrapalhando ele chegar até o mar. Então, o que a gente faz? Se você está em um motivo, em uma razão, só você sabe a sua razão, só você sabe o seu motivo, você atropela todas as coisas que colocam na sua frente que você possa te atrapalhar. Você pode parar um pouquinho, sim. É direito seu. Você para. Mas é pegando um fôlego a mais para que você possa estar pulando nesses obstáculos que colocou na sua vida. Na vida sempre vai ter obstáculos. Sempre, sempre, sempre. Nunca pense que a vida é você flutuar, andar flutuando. E nunca veja as pessoas que têm sucesso achando que ela não passou por algumas coisas, por algumas limitações, por alguns problemas. Entende? Então, sempre vai ter alguma coisa. Pode observar que as pessoas de sucesso, eles passam por situações incríveis. Mas a diferença é que ele não desiste. Ele sabe que absolutamente ele vai chegar onde ele traçou, onde ele quer chegar. Então, eu sou eu. Ninguém sabe dos meus sonhos, ninguém sabe dos objetivos. Só eu sei. Então, estou seguindo. Estou seguindo em frente. Independente de alguém que iria atrapalhar, ninguém vai atrapalhar. Ninguém atrapalha o extraordinário. Porque o extraordinário sabe aonde vai chegar. Eu posso, eu consigo e eu mereço. Todos nós. Então, vale extraordinário. Qualquer dúvida, pode colocar que eu respondo sim. Fica na paz. Um excelente dia para você.